Bom dia pessoal, hoje aqui vamos derrubar coco? Olha, primeiro eu vou tirar a palha E aí Agora eu vou tirar esse outro. Então, não era para ser tirado, porque eu gosto do coco, mas é para poder tomar água, agora esse aqui já está bom até para fazer cocada gente, olha que lindo, esse outro ali para tirar quando for daqui uns meses, vai precisar de escada. Para tirar gente, mas amei, esse tem 4 e esse outro 4 também, esse está mais desenvolvido. Deixa eu mostrar aqui, os meus pés de abóbora, olha que lindo, está subindo no algodão, está lindo, olha, e vai para o rumo dali. Só que não vale a pena não gente, quando está assim, eu creio que ela não vai produzir, porque já é época da chuva e porque ela tem melancia junto, tem gengelim e tem ali também o melão e está bem florado, aqui também é melão, tem umas figuinhas, olha, mas não vai produzir, eu acredito, porque está muito na sombra, essas plantas precisam de um espaço maior para elas pegarem sol, tá gente? Aqui o pé do coco também não produziu bem, olha o que aconteceu, secou, porque o verão foi muito grande, ficou mesmo, não teve jeito. E ainda vem essas abelhinhas pretas, que eu acredito que elas também estão atrapalhando, elas comem a rosa do deserto e ainda vem tem pistachinho de coco. Gente, obrigada, continue com Deus, que Deus continua nos abençoando.